Participaram da reunião quase 20 ministros do governo, além de líderes e parlamentares de mais de uma dezena de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. No encontro, o presidente Michel Temer apresentou dados de recuperação da economia brasileira, como a queda dos juros e da inflação, e o aumento da produção industrial e da criação de empregos, e destacou o papel dos parlamentares para essa retomada. E o fantástico é o índice da Bolsa de Valores. Vocês sabem que no dia de ontem, ou antes de ontem, eu acho que atingiu 75 mil pontos, que é o maior patamar desde que se inaugurou o índice, que é em 1968. É a crença, a confiança na estabilidade do país, sabendo que nós todos estamos preocupados em governar o país, que é a nossa função. Tudo isso se passa em 17 meses, sendo que 4 meses foram de interinato. Nós éramos interinos nos primeiros 4 meses. E fruto do quê? De uma conjugação, convenhamos, entre o Executivo e o Congresso Nacional. E agora, com a compreensão da sociedade. O presidente disse ainda que vai intensificar as conversas com os parlamentares ao reafirmar que o diálogo é marca de sua gestão. E para Michel Temer, no momento, já há condições de se levar adiante reformas estruturantes para o país, como a da Previdência e a Simplificação Tributária. A Simplificação Tributária, que está sendo examinada. Vocês sabem que este é um nó górdio complicadíssimo. Nós temos que resolver esse assunto, como de igual maneira, a reforma previdenciária. Nós vamos tratar dela, nós vamos adiante. E hoje já há, em face de como ficou o projeto, que foi adequado às postulações dos vários partidos, nós podemos levá-la adiante. Porque as pessoas já começam a perceber que é fundamental fazer-se uma reforma agora, e certas e seguramente fazendo-a agora, ainda será preciso, depois, daqui 3, 4 anos, fazer uma nova atualização. Depois do encontro, o ministro dos Transportes disse que o governo pediu empenho para que a economia continue avançando. O governo pediu apoio ao Congresso Nacional para dar sequência às reformas. Mostrou os benefícios que as reformas que já foram feitas trouxe para o país, e a necessidade que nós temos de tocar a reforma tributária, a simplificação do nosso sistema tributário, e também a reforma da Previdência. O que o presidente pediu foi que o país continue trabalhando, o poder legislativo, o poder executivo, e nós vamos continuar trabalhando para que esses números continuem avançando cada vez mais.